Fora, meus melozinhos! Olha, se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha para geral. Está estourado. Essa daí vai estourar para a região aí. Se liga aí. Deixa o like, estamos juntos aí. Você podia ter caprichado menos um beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita E o que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra sair do que a gente eu trouxe E nada, você só queria brincar Que sim, eu não vou seguir dormir E não é café ainda é culpa da morena Do beijo da morena Que sim, e na balada eu zero Não faltou ser da culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena